A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória vale mais que mil Que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória vale mais que mil Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Deus É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória vale mais que mil É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória Um dia com tua glória vale mais que mil Vale mais que mil Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória Que um dia com tua glória vale mais que mil Que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória Um dia com tua glória vale mais que mil Vale mais que mil Vale mais que mil Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Atraído pela tua presença Não me cansarei da tua presença É que a sarsa pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória Que um dia com tua glória vale mais que mil É que a sarsa pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória Um dia com tua glória vale mais que mil Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu Tentei me esconder, com medo de não viver Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu Deus, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia, com Tua glória, vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu A CIDADE NO BRASIL